E nós já estamos de volta com o Povo na TV e a gente traz o quadro O Candidato, onde nós vamos entrevistar candidatos à Prefeitura de Manaus. E nós já estamos aqui com o candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU. E nesse primeiro momento do nosso quadro O Candidato, nós teremos aqui nove minutos, onde o senhor vai responder perguntas feitas pela nossa população e também por estudiosos políticos. A pergunta que eu faço ao senhor, o saneamento básico é um dos maiores gargalos e desafios de Manaus. Como será a sua relação com a concessionária de água e esgoto e o que o senhor propõe para ampliar o acesso a esses serviços básicos nas áreas carentes? Bom, o nosso programa de governo do PSTU, ele está escrito em que nós precisamos mudar completamente a relação com essa empresa. Nós propomos, inclusive, se a população assim concordar, em reestatizar, porque essa empresa não tem prestado um serviço adequado como deveria a população, tanto na prestação de serviços de fornecimento de águas, quanto no tratamento dos resíduos sólidos e dos esgotos também. Então, no caso da empresa de água, ela é responsável pelos esgotos e continuam sendo jogados direto nos igarapés. Nós pretendemos resolver essa questão fazendo estação de tratamento de água para que essa água pluvial e a água dos esgotos, elas sejam tratadas primeiramente para depois, depois, voltar à natureza nos igarapés, nos locais adequados. Candidato, nós sabemos que é de competência da Prefeitura a educação básica dos nossos pequenos. Sim. O início da educação. Mas nós acompanhamos que muitas crianças estão aí fora das escolas ou não tendo o serviço adequado. Qual a sua proposta para resolver essa situação? Inclusive, em diagnóstico, esse ano, os dados mostram que houve uma piora no acesso à escola em 16%. Então, para resolver essa questão das escolas, é preciso que as escolas sejam construídas de maneira próxima, integrada à creche, à pré-escola, ao ensino infantil 1, o fundamental 1 e o fundamental 2. A nossa proposta é reorganizar as escolas e, para os trabalhadores da educação, fazer um plano de cargo de carreira e salários que contemple uma valorização anual desses trabalhadores para que eles possam prestar o serviço à população. Eu sou um professor e a gente sente muito isso, a necessidade de prestar um bom serviço à população, mas, para isso, necessita que as escolas tenham uma boa infraestrutura, que tenham creche. E, para poder fornecer esse serviço à população, tem que construir creches. Mas o problema principal não é nem tanto construir creche, é manter a creche funcionando e, para isso, tem que ter profissionais adequados, concursados, ganhando salário decente, para poder servir bem à população. E a gente volta também o nosso olhar para a área da saúde, candidato. Vemos aí o serviço de atendimento ao público, muitas vezes ou superlotado ou com dificuldades para agendamento. Qual o seu projeto, se o senhor for eleito a prefeito de Manaus? Nós pretendemos fazer com que as equipes multidisciplinárias, de saúde preventiva, funcionem. Porque muitos candidatos aparecem nessas horas dizendo que vão resolver tudo. Mas, se não tratar da saúde preventiva, não resolve nada. Porque você vai gastar muito dinheiro com saúde curativa, a população vai continuar adoecendo e não vai resolver o problema. Então, é preciso utilizar bem a estrutura que já tem de saúde na Prefeitura de Manaus. Mas é preciso valorizar os trabalhadores. É preciso fazer com que as equipes multidisciplinárias, que estão quase todas incompletas, elas sejam completadas com profissionais adequados. É preciso fazer um plano de cargo, carreira e salário, para os trabalhadores da saúde de nível médio, porque eles têm um plano muito ruim. E, a partir disso, é possível prestar um bom serviço à população. Mas isso tudo é conjugado com o trabalho de infraestrutura. Se não tiver coleta de esgoto, se não tiver tratamento dos resíduos, a saúde da população piora, porque não vai funcionar a saúde preventiva, se não tiver todo um tratamento urbano na cidade, para que as pessoas, de um modo geral, tenham condições de viver bem. Então, é preciso cuidar da moradia, do tratamento do esgoto, dos igarapés. É preciso que nas escolas tenham também educação para a saúde. É preciso que tenham uma série de atividades conjugadas para que a saúde preventiva funcione, inclusive, conscientização para que as pessoas se vacinem no tempo certo. As famílias compreendam a importância da vacina, porque isso evita muitas doenças, evita sofrimento nas famílias. Então, a saúde preventiva é muito complexa, mas é possível fazer. E nós achamos que, com a população organizada, em conselhos populares, tudo isso é possível. Agora, quando faz, da maneira como fazem, de cima para baixo, dizendo para a população que vai fazer de um jeito, na verdade, não chega na ponta, lá onde a pessoa precisa, aquele serviço prometido, então, desse jeito, não funciona. Por isso é que nós pretendemos governar por meio de conselhos populares, onde a população tem a voz para decidir, para fiscalizar e fazer funcionar. E, candidato, nós sabemos, a população sabe que, além de saúde, além de educação, a população também necessita de lazer e esporte. No seu plano de governo, tem algum projeto que valorize esse setor? Olha, é necessário que as escolas sejam um dos lugares onde as pessoas pratiquem atividade física, desde criancinha, de maneira organizada, orientada, mas é preciso também que nos bairros tenham lugares para a prática de esporte e lazer, cuidados pela prefeitura. Por exemplo, eu cresci no bairro do São José, lá nós, para termos um campo, que formamos lá uma liga esportiva, foi preciso ocupar uma área e brigar com a prefeitura. Então, a prefeitura precisa destinar áreas para a prática de esporte e lazer em todos os bairros, e precisa cuidar dessas áreas, garantir segurança para a população, garantir que as crianças que vão para lá não vão ser agredidas, que tenham todo o conforto e segurança, para poder funcionar bem nos bairros. Então, a nossa proposta é uma proposta para a população, de que a prefeitura vai ajudar a população a se organizar, oferecendo áreas para a prática de esporte e lazer, construindo áreas para skate, quadra para futebol, para prática de basquete, campos para futebol, e é isso que o nosso programa de governo prevê. Nós acompanhamos também, inclusive aqui no Povo na TV, que a nossa população sofre muito, candidato, com a segurança da nossa cidade. Quais são as suas propostas para que medidas sejam tomadas, para que a nossa sociedade se sinta mais segura? Olha, o nosso programa de governo, nós pretendemos que a população governe, inclusive governe as forças de segurança. A prefeitura, ela é responsável pela guarda municipal, a segurança de um modo geral, ela é responsabilidade do governo do estado, mas o prefeito não pode se abrir mão de cumprir um papel, de oferecer melhor segurança para a população. E aí a gente precisa garantir ruas iluminadas, cidade urbanizada, nós pretendemos fazer com que não haja terrenos baldios, e que a população controle as forças de segurança. Eu sou contrário a armar a guarda municipal para fazer mais um papel de polícia preventiva, polícia repressiva, melhor dizendo. Eu acho que a prevenção é a melhor forma de prevenir violência. E aí, para que isso aconteça, na verdade, é preciso que a população tenha trabalho, tenha fonte de renda, porque se a população tiver fonte de renda e condições de garantir a sua família conforto, não vai haver tanta marginalização, não vai haver jovens, adolescentes sendo seduzidos pelo tráfico, e a partir daí seduzidos para a prática de violência. Então, eu creio muito que é preciso ter um programa, a prefeitura de Manaus tem que pensar nas pessoas de forma muito humana, para que a violência diminua. Incentivar a violência com mais armamento é praticamente uma declaração de guerra civil contra a população dos bairros. A gente viu numa reportagem recentemente, hoje ainda, como que a polícia faz. A polícia já chega de maneira violenta nos bairros. Isso, muitas vezes, é porque a própria polícia se sente insegura, porque ela não se sente acolhida pela comunidade. Então, é preciso integrar as forças de segurança com a comunidade, para que esse problema de violência seja minimizado ao máximo, e que o trabalho de repressão seja utilizado realmente contra aquelas situações em que não há outro caso, em que não há outra possibilidade. Mas não tratar toda a população como sendo uma população violenta, marginalizada. A prefeitura do PSDU é uma prefeitura para o povo, para a classe trabalhadora, para a população dos bairros, e para que todo mundo possa se sentir seguro. Muito bem, agora nós vamos passar a outra fase do nosso quadro. Candidato, por favor, se dirija à nossa urna, onde o senhor, por gentileza, aquele lado ali, aquele lado. Isso, isso mesmo, candidato. Esse é o nosso quiz. Lembrando que aqui o senhor vai tirar uma pergunta, vai sortear uma pergunta, o senhor vai falar o número e a pergunta, e vai dar a sua resposta para a gente. Certo. Isso aqui, número 16, é o número do PSDU. Aqui, qual a importância do planejamento urbano para a gestão de um prefeito? Essa pergunta é excelente, porque a cidade de Manaus, ela cresce desordenadamente por falta de planejamento urbano. A importância do planejamento urbano para um prefeito é para racionalizar o gasto das verbas públicas, para organizar a vida da população, as moradias, para facilitar a coleta dos resíduos sólidos, para tratamento. O planejamento urbano, ele vai facilitar o transporte coletivo, ele vai facilitar o deslocamento das pessoas para o emprego, para o seu local de trabalho, para o retorno da sua casa. Então, essa pergunta, ela é muito boa, porque é tudo que a gente não tem em Manaus. E por isso que a gente vê o caos no trânsito, é por isso que a gente vê obras, muitas vezes, mal feitas, gastando muito dinheiro público e que não resolve nada, porque falta planejamento urbano, falta integração da população com a sua própria cidade. A cidade não pertence à classe trabalhadora e ela precisa pertencer à classe trabalhadora para poder ser uma boa cidade para todo mundo conviver bem. E agora a gente vai seguir para a terceira fase aqui do nosso quadro, que é o balaio amazônico. Por gentileza, candidato, se posicione. Desse lado. Isso mesmo. Aqui nós temos expressões do nosso amazonês, né? E aqui o senhor vai adequar essas expressões num contexto político. Então, o senhor pode sortear e aí dizer o número e a expressão para a gente, por gentileza. Vou começar por esse aqui. Por favor. Número 11, até o Tucupi. Essa expressão é quando a situação já chegou no limite e que a pessoa não aguenta mais, ela diz, olha, aqui já está até o Tucupi. Essa é uma das formas de utilizar essa expressão. E no contexto político, onde que o senhor encaixaria essa expressão? O trânsito de Manaus. Já está tão caótico que já chegou nesse ponto de dizer que está até o Tucupi. Daqui, meu amigo, ou melhor, isso aqui o caos generaliza de vez. Próxima expressão, por favor, candidato. Aqui, Telesa. Qual o número? O número 27. Essa expressão, ela é utilizada, por exemplo, quando alguém chega para a pessoa e tenta passar uma ideia falsa. Por exemplo, que Manaus está mil maravilhas na política. Quando alguém diz, olha, Manaus está maravilha, agora eu resolvi o problema, eu estou feliz. Não estou satisfeito, mas estou feliz. Aí a pessoa responde, Telesa. Próxima expressão, candidato, por gentileza. Número 19. Devagar, quase parando. Olha, devagar, quase parando, por exemplo, a situação da educação em Manaus. Apesar das pesquisas terem mostrado, terem mostrado que melhorou e tal. Mas para quem está dentro das escolas, fazendo a escola funcionar, sabe que as escolas, a educação está devagar, quase parando. Ou muda para melhor, ou a situação vai ficar cada vez pior. E quem sofre é a população. Próxima expressão. Vou pegar essa aqui. Está ok, fique à vontade. Esse aqui não. Esse aqui está vazio. Esse aqui está vazio ainda. Aqui, olha. Essa aqui. Isso. Número 9. Crente que está abafando. Olha, quando a pessoa está crente que está abafando, ela está muitas vezes fazendo um papel de ridículo. Essa aqui é a expressão. E eu acho que isso se aplica na política quando as pessoas tentam enganar a população, fazendo promessas que se repetem ano a ano, que não são cumpridas. Então, a crente que está abafando, que está conseguindo enganar, mas a população não é lese. A população sabe das coisas e isso não cola. Próxima. Essa expressão, ela bota para cima é quando a pessoa que fala ela, ela está segura de si e que pode fazer a pergunta, se for o caso de pergunta, pode desafiar, que ela está pronta para responder. Eu acho que isso se aplica também no meu caso aqui, porque eu vejo que os políticos que estão candidatos a prefeito de Manaus, todos eles fazem, na essência, eles não querem mudar a estrutura de nada. Todas as promessas que fazem é como se fosse uma pintura, uma superficialidade diante do quadro que existe. E eu estou propondo exatamente o contrário, uma mudança estrutural na cidade, uma reorganização, onde a população possa governar por meio dos conselhos populares, que são uma espécie de parlamento do povo. Então, eu estou colocando aqui, chamando para botar para cima, porque eu quero ser desafiado e responder para os candidatos e para a população o que significa isso. Próxima expressão. Ainda temos um tempo. 23, olha já, olha já então. Gente, eu só me lembrei do pezinho de meia, quando eu vejo o olhar já então. Eu acho uma política equivocada. A população precisa de qualidade da educação, precisa de esperança, de futuro. E a pessoa vem prometer pezinho de meia, ou seja, mais uma migalha, que a população não quer migalha, a população quer trabalho, a população quer possibilidade de crescer, de prosperar. Então, essa política do pezinho de meia, eu só posso dizer isso. Olha já então, está querendo enganar quem? Tem mais alguém? Temos tempo. Temos tempo. Opa, tem mais um aqui. 20, enfeitar o maracá. Essa, enfeitar o maracá, eu vejo essa expressão assim muito como uma expressão de que alguém quer fantasiar alguma coisa, para dizer que está tudo legal, que está tudo certo, quando na verdade não está tudo certo, não está legal. Então, enfeitar o maracá é mais uma forma de enganação, é mais uma forma de, sei lá, de dizer, olha, esse negócio aqui não é tão... Essa coisinha aqui é legal, é importante e tal, mas na verdade está só enfeitando o maracá, está querendo enganar, criar uma ilusão para o povo. E agora, nesse momento, candidato, o senhor terá um minuto para suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o espaço aqui na TV Norte, no SBT, um espaço democrático, que chama todos os candidatos para entrevista, para o debate. Isso é um exemplo para a televisão. E quero aproveitar dizendo o seguinte, nós do PSTU estamos lançando uma candidatura séria, uma candidatura para mudar a estrutura da cidade de Manaus, uma candidatura para o povo governar. Por isso, no dia da eleição, gente, lembre, o nosso número é 16, não vá na conversa de fulano já ganhou, fulano está na frente, não sei o quê, não faça isso. Não caia nessa propaganda enganosa, nessa avalanche de propaganda que tenta fazer a cabeça iludir o povo. É hora da gente se organizar, é hora da gente construir o que é diferente. E o PSTU é o único partido da classe trabalhadora que tem um programa da classe trabalhadora que defende os interesses da juventude e do povo trabalhador. Por isso, no dia 16, vote no candidato a prefeito do PSTU, que é número 16, e vote também nos candidatos a vereador do PSTU. Ajude a gente nessa luta que é muito grande. Muito obrigada, candidato, pela sua participação. Esse foi o candidato à prefeitura de Manaus, Gilberto Vasconcelos, do PSTU. E aí você acompanhou. E amanhã nós teremos outro candidato dando sequência ao quadro O Candidato. Muito obrigada, candidato.